O turismo é um outro setor que tem características perversas, não é isso? Porque na razão direta que uma empresa que opera exterior, ela tem a incidência da questão cambial, e a questão cambial às vezes penaliza demais. Nós tivemos, por exemplo, empresas como a Soletur, nós tivemos a Ate, que era uma das maiores empresas, a Ate era a Argentina Turismos Internacionais. Nossa, nós tivemos um sem número de empresas, e agora recentemente, mais precisamente domingo, quebrou a maior empresa do mundo de turismo, exatamente por causa desses fatores. Outro elemento que ajudou a contribuir para que essas empresas voltassem a ostentar um grau de periculosidade bastante grande é a internet. Muitos agora passaram a comprar através de outros organismos que oferecem estadias a um preço mais conveniente, não é isso? E as próprias empresas de aviação, hoje com o número de vagas, o número de assentos disponíveis, eles acabam disponibilizando passagens a custos menores. E isso em virtude dessas mudanças, principalmente a mudança no dólar, não é? E também a questão dos financiamentos. É uma empresa que depende muito de financiamento, porque viagem e lazer é uma coisa que o cidadão procura fazer sempre pagando de uma forma parcelada, não é isso? Dificilmente alguém investe um valor muito grande na questão do lazer, principalmente em passagens. Então, se não houver esse elemento favorecedor, dificilmente uma empresa prospera, tá correto? Muito bem, Luiz Bássio, maior investidor do Brasil. Vem falando aqui sobre o turismo, como vocês viram. Será que ele tem razão? Vou trazer o que eu penso sobre as falas dele. E vou mostrar um case, a CVC do segmento de turismo. Vamos ver os indicadores da empresa, vamos ver se a empresa está voltando a dar lucro, porque sofreu pra caramba na crise sanitária, né? É o assunto do vídeo. Se você é louco por aqui, prazer falar com você. Meu nome é Thiago Mortini, sou educador financeiro e assessor de investimentos, credenciada por retorno de SP. Por isso, se você tiver um patrimônio acima de R$100 mil, e está com dificuldade na hora de tomar sua decisão, de investir em ações, de diversificar o seu patrimônio, conte com a minha assessoria. Link na descrição, tem um link que é o clicar. Será direcionado no meu WhatsApp. E a gente bate um papo sobre investimento. Não tem custo nenhum pra você, tá? Se você decidir trazer os investimentos aqui pra minha assessoria, pra corretora de SP, será um prazer. Não custa nada pra você. E você terá o acompanhamento de um profissional. Link na descrição, tá? Muito bem. Vamos pra tela do computador e vamos ver aqui a CVC. Depois eu falo o que eu penso sobre o que o Barsi falou. Vamos lá. Muito bem. Site InfoMoney aberto. E olha só a queda da CVC no dia de hoje, né? Olha só. Uma das empresas que tiveram maiores baixas no índice Bovespa no dia de hoje. Por isso que eu estou gravando esse vídeo e trazendo a opinião do senhor Barsi, né? Vou concordar em partes com ele, né? E a gente tem algumas divergências. Só que eu concordo com a maioria das coisas porque é um exemplo aí de pessoa que conseguiu o resultado e ficar bilionário na Bolsa de Valores. Então a gente tem que concordar, tem que aplaudir. E algumas divergências eu tenho com ele que eu vou trazer ao final e vou falar pra você, né? No caso aqui, a empresa vai tendo um resultado ruim há muito tempo. Eu vou mostrar aqui no site Status Invest o histórico da sua cota. Aqui está 5 dias. Eu vou colocar 5 anos. 5 dias você viu que está tendo uma queda. 5 anos aí se fala, né? Há 5 anos a empresa vem apresentando resultados horríveis no seu valor de mercado. O seu valor de mercado vem caindo na Bolsa de Valores. Por quê? Eu costumo dizer que o valor de mercado, o preço da ação, segue a lucratividade. Se a empresa não der lucro, a cota tende a cair. Então isso aqui é uma premissa em renda variável, tá? Se você investe em empresas de bom resultado, que dá lucro, empresas que pagam o dividendo, a tendência é que essa cota suba ao longo do tempo, né? Principalmente no longo prazo. Agora, se a empresa der prejuízo, meu amigo, não tem jeito. A cota vai cair, tá? E isso que vem acontecendo com o CBC, né? Eu costumo dizer que das duas uma. Cota caindo pode ser uma oscilação do mercado se a empresa dá lucro no momento de oportunidade. Agora, na maioria das vezes, é a segunda opção. Quando a cota tá caindo, porque a empresa não tá dando lucro. É junto a essas duas coisas, né? A oscilação normal do mercado, no momento que nós estamos vivendo, a Bolsa está caindo como um todo, né? E as empresas que não dão lucro, tá caindo mais ainda. É o caso aqui do CBC, uma desvalorização de 73%. Tem gente perdendo muito dinheiro aqui, né? Mas, vamos lá. Aqui abaixo tem os indicadores fundamentalistas, que vai mostrar aqui, provar o que eu tô falando, que a empresa não está boa das pernas, né? Dividendo. Dividendo ela não paga porque não dá lucro, né? Isso aqui é um problema, então tá zerado. PL. PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, esse indicador mostra o quanto tempo que você levaria em anos pra reaver o seu capital investido em lucro, né? Logo, o PL quanto menor, melhor. Porém, quando ele está no negativo, ele está adulterado, não tem como analisar. Mostra que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses. Então, o PL negativo já é horrível, já não serve pra minha empresa, tá? Então, assim, problema. Inclusive, se você não sabe nada sobre indicador fundamentalista, todos esses camaradas aqui, ó, vou deixar uma playlist aqui pra você assistir. Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça. Passar, assista, e assim você vai dominar o mercado, saber exatamente o que fazer na hora de comprar ou vender uma ação, tá? Assista os indicadores aqui, beleza? Vamos lá. O PVP, que é um outro indicador que eu gosto de analisar, ele tá aqui 2,7. O PVP, abaixo de 2, eu acho ideal, pois esse indicador mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. No caso aqui, ela tá acima de 2, ou seja, mesmo assim ela está cara, mesmo caindo a sua cota, né, mesmo a 3 reais, a empresa se encontra cara, sendo negociada 2,7 vezes o seu valor de patrimônio. Então, um ponto negativo, né? Um outro indicador que eu gosto de analisar é o indicador de eficiência. Aqui, ó, só a margem. A margem vai estar negativa também porque a empresa deu lucro, né? Só que a margem acima de 10 é o ideal. No caso aqui, tá 35,48% no negativo. Então, isso daqui é um problema muito grande, né? Vou até ver o histórico da sua margem. Olha só, há muito tempo, né, desde 2020, a empresa não consegue dar lucro. Isso daí, meu amigo, é um problema porque a empresa precisa dar lucro pra poder continuar de pé, honrar com seus compromissos. Então, não dando lucro, a empresa precisa se endividar pra poder continuar abrindo as portas, né? E a empresa aqui, ela tá engatinhando ainda, tendo muita dificuldade de voltar a ter bons resultados. Se nós olharmos a parte contábil aqui, ó, a gente vai ver o histórico, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, né, ao longo do tempo. E a empresa vem apresentando aqui lucro líquido negativo. E o último trimestre apresentado, o quarto trimestre de 2022, foi até pior do que o terceiro trimestre. Então, é um problema. Muito bem. Considerações finais aqui sobre a CVC. Mas antes, se você quiser ser meu aluno, um aluno ali na descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero. E também tem um presente pra você, tá? Você que é inscrito no canal, eu estou disponibilizando uma planilha, planilha inteligente pra você controlar ações, fundos imobiliários, ETFs. E você vai conseguir, né, ter um panorama a todo momento que você acessar, porque a planilha atualiza sozinho, de acordo com o mercado. Então, essa planilha era exclusiva pros meus alunos, eu estou disponibilizando pra você que é inscrito aqui no canal. Por isso, se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo, e acesse aqui no link da descrição pra você controlar os seus ativos. Se você pagava um aplicativo pra isso, não precisa pagar mais, não precisa ficar no escuro. Tenha o controle aí dos seus ativos através da planilha, é só clicar, assistir o tutorial, e você já vai saber lidar com ela, beleza? Muito bem. Olha só, CVC, galera, uma empresa grande, uma empresa muito consolidada, situada na América do Sul, na América Central, na Argentina, né, uma empresa que é referência no segmento aqui na América do Sul. E assim, não vai quebrar, dificilmente uma empresa dessa quebra, porque é uma empresa muito grande. Quebrando, gera até um problema muito grande na questão social, né, porque tem muitos empregados e etc. Mas se é uma empresa que vem sofrendo há três anos, desde a crise sanitária, a empresa não consegue dar a volta por cima. Muitas pessoas acharam que a empresa ia voltar depois de um ano, dois anos, mas não, está sofrendo muita dificuldade. Por isso, eu vou concordar com o senhor Bassi, né? Eu discordo do Bassi em algumas situações, por exemplo, investir em IRB, que está dando prejuízo, por exemplo, investir na Braskem, que tem uma margem muito baixa, já fiz até um vídeo falando sobre Braskem, reagindo aqui ao comentário do Bassi, e eu discordo de algumas coisas, né? Só que na maioria eu vou concordar, é claro, a gente tem que respeitar muito quem teve resultado na bolsa e agrega muito para a vida das pessoas. Agora, o fato é que ele tem razão quando fala que a CVC, o segmento de turismo é complicado, peguei aqui a CVC como exemplo, pois é um monopólio, é referência no assunto, né? A empresa, por mais que seja um monopólio, ela sofre competição, competitividade na área, pois o setor aéreo vem trazendo também várias opções, até mesmo através de milhas, né? Para que você possa viajar com valor mais barato, e também a questão aqui do Airbnb, a questão aqui de outros sites, internet, então hoje as pessoas têm outras opções, onde ela consegue economizar, e não precisa tanto de uma agência de turismo, com isso, vem repercutindo nos resultados do CVC. Uma outra coisa também, essa empresa depende muito do cenário macroeconômico, por exemplo, em época de dólar muito alto, é uma empresa que sofre para caramba também, porque as pessoas acabam deixando de viajar, as pessoas acabam economizando mais, momentos de taxa selic muito alto também, as pessoas acabam segurando mais o dinheiro, e deixando a viagem para outros planos, repercutindo nos resultados da empresa também. Então é um setor muito complicado. Coloca nos comentários aqui se você tem CVC aí no seu portfólio, se você está esperando, se você tem uma novidade, se você acredita na empresa, coloca nos comentários, até mesmo se você discorda da gente, coloca nos comentários aqui, mas é um setor que eu não investiria, claro que isso daqui não é recomendação de compra nem de venda, não invisto porque não dá lucro, e acredito também, concordo com o Barça, que é um setor muito complicado, tá? Muito bem, esse foi o vídeo, quis trazer para você aqui um case da empresa aqui do setor de turismo, o resultado aqui da CVC, né, do quarto trimestre, e mostrar para vocês que vem engatinhando, de fato, na Bolsa de Valores. Até a próxima e muito obrigado!